Venha fazer parte dessa história O professor Evaldo Lima, em menos de 3 anos de sua gestão, conseguiu transformar e ampliar os programas da Secretaria de Esporte e Lazer, tais como o programa Academia na Comunidade, Espaço Oriental, Esporte na Comunidade, Capoeira Arte e Jogos da Vida, todos eles beneficiando mais de 7 mil pessoas diariamente. A valorização dos profissionais com respeito e participação é uma outra marca do professor Evaldo Lima. A sua visão social e democrática fez com que as comunidades o respeitassem e o admirassem. A criação de eventos como o Seminário do Paradesporto, a Jornada de Medicina Desportiva e o Seminário de Formação levaram o debate do Esporte e Lazer para dentro do mundo acadêmico. A realização da Conferência Municipal do Esporte fez com que tivesse a participação de mais de 2.500 pessoas e mais de 70 entidades esportivas de toda a cidade de Fortaleza. Realizamos o Seminário da Lei de Incentivo ao Esporte, tirando todas as dúvidas dos empresários com as entidades esportivas para que elas pudessem desenvolver os seus projetos. Na construção do novo PV, o professor Evaldo Lima foi o grande articulador para a captação de recursos, tanto federal, estadual e municipal. Ele foi o mediador de todas as sugestões das entidades esportivas para que a reforma do PV tivesse uma ampla participação do futebol cearense. Com essa trajetória, o professor Evaldo Lima se credencia como candidato não só da área do esporte, mas também de todos os segmentos que compõem a nossa cidade. Professor Evaldo Lima, 65789, para ser feliz! 65789, para ser feliz!